Como é que é minha família? Estamos no ano 2000 e... 2000 e RediFlo mais uma vez Eddy Miguel, YBG, madafaka Eu não quero nada Você pode estar com a vossa fama em outras cenas Eu só quero caché Só quero caché Eu só quero caché Eu quero caché Olha Maué Isso tá fustué No raço a bombar Nunca mais vou descer Quero caché Quero caché Eu quero caché Olha Maué Isso tá fustué No raço a bombar Nunca mais vou descer Quero caché Quero caché Quero caché Eu quero caché Olha Maué Isso tá fustué No raço a bombar Nunca mais vou descer Quero caché Quero caché Quero caché Eu quero caché Eu quero caché Eu quero caché Quero caché Quero caché Quero caché Eu quero caché Quero caché Eu quero caché Olha Maué Isso tá fustué No raço a bombar Nunca mais vou descer Quero caché Quero caché Eu quero caché Ei Timo Kesso Minha vida eu sou no estudo Bem focado no dinheiro Massa, massa, massa Isso tudo que eu quero Quero, quero, estou, não quero Com o bolso todo cheio Paga a dívida, tudo é seu Dizem que eu não me feio Pô rapaz é bom prefeito Eu só quero mais dinheiro Quero beats eu não nego Qual é beat eu te levo Minha cabeça já não aguenta formo rima Eu digo esquema Ele sabe que eu sou feira Timo Kesso fui lidera 7-0 nesse game Quero com o grupo primeiro É difícil mas eu pôr o ceno Mais puta do grupo É que não era quem te diga Por que você não me dá nada? Estão sozinho nessa estrada Sem ajuda Encerrada com o apoio do meu n**a Isso fala minha jovem Quero me fazer mal Só que não é o Itajá Pergunta que eu não ganho Muito mano e dá uma boa Esse n**a manda foca Borra mas eu tô cansado De quem na jabira esse último caso Causa danos Isso tá fos tu é Isso tá fos tu é Isso tá fos tu é Nunca mais vou descer Nunca mais vou descer Eu quero caché Eu quero caché Eu quero caché Eu quero meu chão Boi é mau é Isso tá fos tu é No raça bumba Nunca mais vou descer Quero caché Quero caché Quero caché Eu quero caché Eu quero caché Olha mau é Isso tá fos tu é No raça bumba Nunca mais vou descer Quero caché Quero caché This is Hard Rock for Best Music for horror Nice 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 A CIDADE NO BRASIL